Livro A Esposa Perfeita Introdução Ai! Aquele suspiro sentido fez com que a Vélin se voltasse e se deparasse com Lady Stralgon sua mãe que descia as escadas, ao vê-la sobre a mesa de cavaletes provando o vestido, havia parado toda lacrimosa. Lady Margeria Stralgon andava bastante chorosa nos últimos tempos. Mais precisamente desde que haviam recebido a notícia de que pai em Gerville retornará finalmente das cruzadas e desejava assumir o noivado. A mãe de Avelin não aceitava bem o casamento. Na verdade, ela não aceitava bem o fato de que Avelin mudaria para Gerville logo após as núpcias. Avelin sabia que a mãe estava feliz que se casasse e lhe desse netos. Era da distância que a mudança imporia que ela não gostava. Ela encarava a situação como se fosse perder a filhinha. Isso porque as duas sempre haviam sido muito chegadas. Tão chegadas que em vez de ter sido mandada para estudar fora, fora a própria mãe de Avelin quem a instruíra, com toda dedicação e paciência. Ai! Margeria suspirou novamente ao atravessar o grande salão, seguida por sua criada pessoal. A Avelin trocou um sorriso com o Nilda, que agora apontava a barra do vestido, e meniou a cabeça quando a mãe se aproximou, perguntando em tom de doce censura. Estou tão medonha assim que só de olhar para minha senhora chora, mãe? Não, não. Retorquiu Lady Stralgon, alarmada. Você está linda, querida. Muito linda. O azul do vestido realça divinamente o azul de seus olhos. Então por que toda essa tristeza? Ah, é que você está parecendo tanto, tanto, uma dama. Dama. Nossa, Gunora, minha filhinha é uma mulher adulta agora. Ela choramingou para a criada a seu lado. É verdade, Milady. Gunora sorriu paciente. Já ouvirá os suspiros inúmeras vezes desde a notícia da chegada de Lorde Gerville. Está mesmo na hora de ela se casar e ter sua própria casa. Em vez de essas palavras acalmarem Lady Stralgon, uma cascata de lágrimas lavou seu rosto. Lorde William Stralgon, que estava há algum tempo sentado em silêncio próximo à lareira, deixou de lado uma profusão de cartas e levantou-se, provocando um ruído na poltrona de couro. Pare de chorar, meu amor, ele respondeu à esposa, aproximando-se da mesa. Esse momento é de alegria. Pense que tivemos nossa velha em conosco por mais tempo que esperávamos. Se não fosse pela participação de Richard nas cruzadas, provavelmente teríamos perdido nossa filha com 14 anos ou um pouco mais. Eu sei. Com a aparência desolada, Lady Stralgon chegou mais perto do marido que passou o braço pelo ombro dela. Sou mesmo muito agradecida que pudéssemos tê-la até os 20. Mas é que vou sentir muito a falta dela. Eu também vou, Lorde Stralgon concordou como ouvido, dirigindo um olhar cheio de aprovação para a filha. Você está mesmo linda, filha, igualzinha à sua mãe no dia de nosso casamento. Temos muito orgulho de você. Paine é um homem de sorte. A velha insurpreendeu-se ao ver, por um momento, os olhos do pai marejados de lágrimas, como se ele também fosse chorar. Ele deu um pequeno tossido e esboçou um sorriso para a esposa. Precisamos procurar nos distrair o máximo possível para não pensarmos que a perdemos. Não há nada no mundo que me tire da cabeça o pensamento de que nosso ninho ficará vazio, disse Lady Stralgon inconformada. Não? Um brilho malicioso passou pelo olhar de William Stralgon, e a velha em achou graça de ver a mão dele deslizar pelas costas de sua mãe e lhe dar um tapinha no traseiro. Eu consigo pensar em uma ou duas coisas, comentou ele de forma sugestiva propondo. Que tal irmos para nosso quarto discutir algumas ideias? Ora, a voz de Lady Stralgon soou meio hesitante para quem desejava protestar. Gunora e eu íamos conferir a dispensa e ver. Vocês podem fazer isso mais tarde. Gunora vá descansar um pouco enquanto isso, sugeriu Lord Stralgon, dispensando a criada que escapou pelo salão no mesmo instante. Mas e a Velen? Eu gostaria de... A Velen ainda estará aqui quando voltarmos, ele afirmou, apressando-a em direção à escadaria. Ela ainda não está se mudando. Se é que vai mudar. A Velen sobressaltou-se ao ouvir o comentário às suas costas, proferido com uma gargalhada, só conseguindo manter o equilíbrio sobre a mesa, graças à rápida intervenção da criada que a segurou pelo braço. A Velen agradeceu a moça e voltou-se para encarar Eunice. A expressão do rosto fino da prima não podia ser mais debochada. O que você acha, Stassi? O olhar de a Velen desviou-se para os dois rapazes que acompanhavam a prima. Eram os irmãos gêmeos de Eunice, Hugo e Stassi, ambos ostentando um sorriso cruel. Distraída, ela não havia notado a entrada dos três. Ótimo, pensou contrariada. O destino lhe dera pai e mãe muito amorosos, mas em compensação a brindara com os três piores primos que poderiam existir. O trio parecia viver para atormentá-la. Desde que haviam chegado a Stralgon dez anos antes, o que lhes dava maior prazer era apontar um defeito seu. O castelo em que eles viviam, na fronteira da Escócia, havia sido destruído e o pai deles morto. Como não tivessem outros parentes a quem recorrer, a mãe os trouxera para Stralgon onde passaram a infernizar a vida de Aveline. Acho, disse Stassi, sentando-se no banco e projetando seu grosso nariz para cima ao levantar a cabeça para olhar para Aveline, que assim que Gerville descobrir como sua noiva é gorda, ele vai romper o contrato e fugir voando dela. Receio que Stassi esteja certo, Aveline, Eunice concordou com falsa simpatia, fazendo com que Aveline se sentisse passada. Você está parecendo uma enorme ameixa nesse vestido. Não se preocupe com a cor porque acho que não é esse o problema, se bem que com o vermelho, você fica parecendo uma enorme cereja e com o marrom. Já entendi, Aveline retorquiu calmamente, vendo Eunice e Hugo sentar-se no banco ao lado do irmão. Ela tentou ignorar a presença dos primos, mas toda a segurança e todo o carinho transmitidos pelos elogios dos pais esvaneceram-se. Já não se sentia mais nem um pouco linda. Sentia-se desajeitada e gorda. O que era mesmo? Somente na presença dos pais com seu amor incondicional, ela conseguia se esquecer disso por alguns momentos. Mas lá estavam os primos para lembrá-la sempre. Pois eu sempre achei as ameixas lindas e saborosas. Aveline virou-se para a porta ao ouvir tal declaração. Não saberia dizer há quanto tempo seu irmão, Varen, estaria ali, mas da maneira como olhava para os primos, era certo que já fazia algum tempo. Eunice, Hugo e Stassi imediatamente se levantaram e escaparam pela porta da cozinha. Varen manteve o olhar sobre eles até que tivessem saído. Depois dirigiu-se à irmã. Não se deixa bater por eles, Aveline. Você está linda. Parece uma princesa. Aveline forçou um sorriso e agradeceu quando o irmão se aproximou e pegou sua mão, ando-lhe um apertãozinho. Pela expressão de Varen, estava claro que ele sabia que não havia convencido a irmã. Ele pensou em insistir, mas desistiu. Soltou um suspiro resignado e perguntou. Você sabe onde está nosso pai? Subiu com a mamãe. Depois de uma pequena pausa, tendo novamente um brilho divertido no olhar, ela acrescentou. Foram discutir maneiras de distraí-la para evitar que fique pensando na minha partida. Varen franziu a sobrancelha, depois sorriu e se encaminhou até a porta. Bem, quando eles descerem, por favor, diga a papai que preciso dar uma palavrinha com ele. Estou lá embaixo no campo de treino. Está bem. A Varen observou o irmão sair, depois abaixou os olhos para ver a razão de a criada estar puxando o tecido do vestido de um lado e depois do outro. Por que está fazendo isso, Runilda? Acho que preciso pregar um pouquinho nos ombros, Milady. Está um pouco folgado aqui. A Varen inclinou a cabeça tentando ver, mas era difícil enxergar o próprio ombro. Podia, entretanto, ver bem os fartos seios, o abdômen ligeiramente arredondado e os quadris que pareciam mais largos naquele vestido azul. Uma ameixa de série Eunice, e de repente o tecido que havia escolhido, com tanto cuidado e prazer, perderá toda a beleza. Ela tocou no tecido. Era tão fino e delicado. Mas nem o mais delicado dos tecidos conseguiria transformar a idiota de uma galinha gorda em um cisne. Então vamos apertar um pouquinho nos ombros, Milady? Vamos, sim! A Varen soltou o tecido da mão e, endireitando os ombros, acrescentou, e na cintura também. E pode cortar o excesso de tecido. A criada arregalou os olhos. Apertar a cintura? Mas o talho está impecável. Está agora, a Varen concordou. Mas não estará no dia do casamento, pois juro aqui e agora, que vou emagrecer pelo menos uns seis quilos até lá. Desculpe, Milady Arrunilda começou a dizer, preocupada. Mas não acho uma boa ideia. Eu acho, respondeu a Varen, com firmeza e sorrindo determinada, desceu da mesa para o banco e do banco para o chão. Vou perder mais de seis quilos até o casamento. Uma vez na vida me sentirei bonita, magra e graciosa. Paim de Gerville vai se orgulhar de ser meu noivo.